Governo, municípios, ONGs e entidades formadoras analisam os resultados do Programa de Inclusão Produtiva, que já foi alargado aos 22 municípios do país, depois da fase piloto que contemplou apenas nove conselhos. Com o balanço a meio por curso, a intenção é inventariar os aspectos, melhorar e assim conseguir consolidar o programa. Em 2021-2022, o Governo de Cabo Verde implementou o Programa de Inclusão Produtiva como programa piloto em nove municípios, mas desde o primeiro trimestre deste ano, alargou esse programa aos 22 conselhos do país e agora decidiu fazer o balanço. Através deste Workshop Nacional, a intenção é partilhar experiências entre ONGs e entidades formadoras e analisar os resultados de forma a consolidar o programa, que na primeira fase chegou a 1.400 famílias, conforme afirma o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Já conseguimos retirar da pobreza extrema muitas famílias por causa desse programa. Este programa está a permitir às famílias terem condições de adquirirem uma profissão e serem completamente autónomas e também estão a inscrever-se no sistema obrigatório de segurança social, o que é extremamente importante para garantirem também uma proteção em caso de doença, em caso de crises inesperadas e quando chegarem à idade inativa para poderem ter acesso a uma reforma. É alinhado com o Programa de Inclusão Produtiva, é alinhado com a capacidade que nós queremos cada vez mais de incluir mais, que nós também criamos, aprovamos há dias em Conselho de Ministros, através do decreto-lei, uma alteração que permita a criação do subsídio de regresso às aulas. Portanto, este Programa de Inclusão Produtiva, ele é um programa que está a ser muito bem executado. O que nós temos que fazer é adaptar o programa à realidade de cada município. Para o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Herménio Fernandes, o alargamento do Programa de Inclusão Produtiva aos 22 conselhos era uma necessidade e assegura que o impacto da fase piloto foi positivo. A primeira fase que abrangeu nove municípios foi executar com sucesso e foi também através dos resultados alcançados que nós, os municípios e o governo entendemos, os parceiros entendemos que o melhor caminho para acelerarmos o processo de eliminação da pobreza extremamente no país é abranger este programa, este projeto a todos os municípios. Penso que a medida é boa e com a inclusão dos 22 municípios neste projeto estaremos a dar um passo firme no sentido do país concretizar esses objetivos, que são objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a eliminação da pobreza extrema. Com o alargamento aos 22 municípios, o Programa de Inclusão Produtiva abrangerá 5.720 agregados familiares, com prioridade para as mulheres chefes de família. Esse programa está inserido no projeto Capital Humano, implementado com o empréstimo do Banco Mundial no valor de 26 milhões de dólares.